Lamentariamente, para deixar registrado uma crítica ao governo do PSBB. O governo que se encerra amanhã deixa uma dívida com nós, enquanto servidores. Apesar desse governo estar há mais de 20 anos, nesses últimos 5 anos nós temos tido reajuste abaixo da média. E não fomos nem lembrados do decreto 01-18. Nós, quem somos nós? Nós somos servidores que atendemos aquele adolescente. Aquele adolescente que saiu da escola e que futuramente, se nós não desenvolvemos um bom trabalho, ele acaba no sistema prisional. E é nesse livro que nós atuamos e trabalhamos. E não fomos reconhecidos e nem respeitados com os servidores do Estado de São Paulo. Gostaria aqui de deixar ainda registrado que o governo de São Paulo não está cumprindo um termo de compromisso assinado pelo Secretário de Planejamento de 2013. Desde 2013, nós não vemos recebendo o nosso plano de carreira. Está atrasado desde 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Alegou também que nós não fizemos parte do decreto porque nós temos meses de negociação. O nosso dissídio é em março. Nós já estamos dia 4 de abril e até agora ainda não conseguimos sentar para negociar o nosso dissídio de 2018. E o pior de tudo isso, que é o mais grave, esse governo não se preocupa com a vida de pessoas. Nós, em 2017, tivemos uma perda de um colega em pleno exercício de trabalho. Isso mostra o quanto o nosso trabalho está precarizado e sucateado. Não trazendo segurança para os próprios funcionários. Pauta urgente que a gente precisa conversar sobre isso. A nossa pauta prioridade é segurança para a gente poder aderir o nosso trabalho. E também gostaria de deixar aqui um pedido já para o nosso novo governador, para ele nos olhar, nos respeitar enquanto servidores. Ok? Muito obrigada. Aplausos Aplausos O nosso participante, junto em mais ao Obrecer e Guilherme. Aplausos Boa tarde, a mesa, a água, os outros. Hoje no gelar, o servidor da Questa Casa, eu tenho mais de 15 anos de servidor na Questa Casa, e faço as minhas palavras e dirigir a fiscal, eu sinto que faço as minhas palavras, palavras da companhia da Ângela. E só fazendo mais um respaldo assim, eu pedi aos deputados, graças a casa, que também nos olhe, porque o Legislativo se cria leis, se movimenta no Estado de São Paulo, e que essa casa também veja a dificuldade com os servidores, com os servidores que educam. Somos servidores públicos, pouco sábios, mas o governo não nos olha como servidores públicos, até porque ele mudou um projeto para essa casa, e nós estamos fazendo parte desse projeto. Nós temos aí, estamos em campanha salarial, já vemos desde janeiro, nessa luta, nessa discussão, pedindo mediações, pedindo negociações, temos uma pauta muito complexa, social, segurança, serviço, e para isso precisavam que os parlamentares e o governo fizessem, olhassem, olhassem e nos apoiassem, por quê? Como que um educador educa se ele não é valorizado, se ele não é acompanhado? Hoje estava o governo geral do Alfa, nesses últimos anos, ele vem sucateando, sucateando a instituição e oprimir os trabalhadores da construção em casa, de forma que, assim, somos trabalhadores, precisamos de salário, precisamos de construção de trabalho, precisamos de apoio na poder, não gerar o que gera hoje na sociedade, violência, como de todos os comentários que nos encontramos na sociedade, há cobertos de violência, cobertos é porque o Estado é falho, porque o Estado não o inverso, porque o Estado não valoriza a população, porque o Estado, ele some, ele se aparece só para poder cobrar, só para poder aumentar impostos, mas a distribuição não chega agora. E veio nesse ambiente aqui, pediu apoio aos deputados e ao próprio próximo governo que está vindo aí, que ele seja mais, comece a olhar, porque nós cuidamos dos adolescentes que vão ser futuros homens nesse Estado, por isso que precisa de ser visto, de ser olhado, e para o adolescente ser olhado, o servidor também precisa ser olhado, precisa ser reconhecido, respeitado, para isso construir um Estado melhor e uma sociedade mais ampla, para nós e para todos aqui. Essa é a queixa da população, é a queixa nossa, e os deputados aqui, que são criadores de leis, começam a ver melhor, a olhar melhor a população e aos servidores do Estado. Obrigado.